Salve manos, salve manos, aqui quem fala é Xeliz Santos E o vídeo de hoje vai ser relacionado a batalhas de MC Só que a batalha de MC vai ser específica Que é uma batalha do Distrito Federal Que se chama Batalha do Museu Uma batalha bem maneira, no qual obteve reconhecimento Por meio da ideologia, pelo conteúdo que tinha dentro daquela batalha Os caras pegaram, gravaram, colocaram na internet Um dos responsáveis aí, o próprio Meleca Botou os vídeos na internet das batalhas E acabou viralizando Sem contar que teve várias batalhas engraçadas aí Do menino que se chama BMO Fez batalha com o pai dele, batalhou com a mãe dele Várias paradas Só que o que vai ser discutido aqui no vídeo Em relação ao fim da batalha do museu Pra quem não sabe, esses dias aí Acabou sendo excluído o canal do Meleca Vídeos O Meleca Vídeos é um mano que ele gravava as batalhas Há muito tempo atrás Até hoje em dia ele gravava e pá E ele acabou, tipo, tendo o canal excluído O canal tinha cerca de 600 mil inscritos E contabilizava, mano, com mais de 500 batalhas, sacou? Batalhas que viralizaram e batalhas assim que Por conta de viralizar, ajudaram bastante na carreira de diversos MCs Como Freud, Sid, Alves Vários MCs de batalha aí que cresceram na cena Por que seria tecnicamente o fim? Porque, mano, hoje em dia Tá muito difícil as batalhas terem uma organização Pra cada um fazer tal parada, tá ligado? Às vezes tem um canal que outro que posta as batalhas Mas acabou com que, tipo, a cena Parou, travou, tá ligado? Os caras não tão, tipo, trampando mais nisso E um dos maiores representantes aí Eu digo em quesito filmagem Na batalha do museu Acabou perdendo seu canal E daí é uma parada que desanima, né, mano? O cara tá muitos anos correndo atrás desse corre aí Trampando, focado E pega aí o canal excluído É foda, né, mano? Então qual é a probabilidade? Claro, tem canais grandes aí do Distrito Federal Como invadindo a cena Que postam as batalhas Mas a probabilidade, mano É que diminua a frequência de vídeo Dessas paradas, tá ligado? E obviamente, mano O movimento nunca vai acabar na rua, tá ligado? Movimento cultural ali Roda de freestyle Troca de cultura Troca de conhecimento Sempre vai existir, sacou? Eu digo que em termos de mídia Internet Essas paradas aí É bem provável que diminua a frequência de vídeo de batalhas A princípio Uma parada que tá fazendo a batalha render dinheiro Que é uma coisa que ao longo dos anos nunca teve, tá ligado? Tô começando a ter agora Por conta da própria mídia e o investimento Tipo, tô olhar o bagulho e ter mídia e investimento Vai ter alguém que vai querer investir Então esse é o papo, mano Infelizmente aconteceu esse fato aí De ter sido excluído o canal do Meleca No qual continha diversos vídeos de batalhas Mano, muita gente acaba vendo as batalhas depois, sacou? Tem a batalha ali certinho, postada E a gente acaba vendo depois batalhas antigas E até vários MCs, mano Que começaram a rimar por meio da batalha do museu, tá ligado? Tipo, veio uma batalha ali no YouTube Caraca, mano Vou me determinar pra isso, tá ligado? Os caras pegavam o foco Porque viu uma parada Tem uma influência Ou seja, a batalha do museu foi uma influência pra geral, mano Uma referência se tornou Mas infelizmente em termos de mídia A parada deu uma desandada E é que é foda, né, mano? Aquele papo Batalha não dá dinheiro O cara que quer ser MC e viver do sonho, mano Ele vai correr atrás de música Eu tenho certeza absoluta, mano Que às vezes o cara entra na batalha por hobby Mas o foco e o próprio sonho dele É ser o MC que faz show É ser o MC que faz música e pá E essas paradas E pra ter o foco na música Às vezes a gente tem que deixar um pouco de lado as batalhas Como até o próprio Kant aí Que é um exemplo, cara Ele tava ganhando todas as batalhas, mano Deu uma parada pra focar em música E fez mais de 10 músicas O moleque é brabo Tamo junto, Kant Salve se estiver vendo Mas essa é a questão, rapaziada A batalha do museu não acabou Uma batalha aí que tem um grande reconhecimento Por meio dos MCs que fizeram o próprio nome E a história dentro disso Eu creio que tem que vir uma nova cena Uma demanda de MC pra fazer o próprio nome Ali naquele estado Só que pra isso acontecer Eles vão precisar um pouco de mídia Que é o quê? O cara filmar ali E ter uma grande interferência dentro disso Então é isso, gang Mas antes de acabar o vídeo Eu quero deixar uma sessão de salve pra rapaziada Se você tem intenção de receber um salve aqui no canal É só você me seguir no Instagram CharlesM02 E pedir lá no direct Que eu vou estar mandando Salve aí pro pessoal do portal Um salve pro LP Arts Moleque é brabo nas artes Vai fazer uma arte pra mim Depois eu mostro pra vocês Como é que vai ficar a arte Tenho certeza que vai ficar foda Se é brabo, moleque Pra finalizar a sessão de salve Um salve aí pra Mila Pro Félix E o Daniel Tamo junto, rapaziada E eu espero que você tenha gostado do vídeo, mano Se tu gostou do vídeo Deixa o like Não esquece também de se inscrever do canal Se você não for inscrito Se é inscrito Já tá na cabeça, né? Ativa o sininho Porque com o sininho Você não vai perder nenhuma novidade Do cenário da música Do rap nacional ainda Porque meu canal É especificamente do rap nacional Então se tu curte a cena aí do Rap BR Já ativa o sininho Que a gente tá trazendo diversas informações aí pra galera Tamo junto É nóis Tê Tê